O Pai, o Espírito e o Espírito Santo Criança feliz, feliz a cantar Alegre e a dar os meus sonhos Ó meu bom Jesus, que é todos juntos Olhar as crianças no nosso Brasil Na manchura da inúcia Nunca sozinhos estarás Contigo pelo caminho Santa Maria, Vá Ó meu bom Jesus, vem cá, vem cá Santa Maria, Vé Ó meu bom Jesus, vem cá, vem cá Santa Maria, Vé Se perdoa as crianças ünüz, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Amém. Amém.